A sua opinião é importante na elaboração de políticas públicas do governo federal. A sua ideia pode ser compartilhada por meio de chamadas públicas, audiências e seminários. Hoje você vai saber como contribuir para que o Portal do Software Público Brasileiro, que oferece programas de computador de graça, fique mais atraente e interativo. Criado em 2007, o Portal do Software Público disponibiliza programas para o uso e a cópia de qualquer pessoa que se cadastre. Hoje o Portal tem mais de 170 mil usuários cadastrados e 67 softwares disponibilizados por empresas, governos, universidades e até por pessoas físicas. Programas que já são utilizados em várias partes do Brasil e até em outros países, como Uruguai, Argentina, Portugal, Venezuela, Chile e Paraguai. Eles podem ser baixados e alterados de graça e sem precisar de autorização. Um exemplo é um programa usado por escolas públicas para gestão educacional. Ela foi desenvolvida pela Prefeitura de Itajaí, depois o Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação, cobra a tecnologia se envolver no desenvolvimento para implementar na Prefeitura de Arapiraca, que está em Alagoas, então ele saiu do sul, chegou à região nordeste. Essa Prefeitura já melhorou essa solução e hoje ela está devolvendo para que outras Prefeituras também possam usufruir. E agora a população pode participar da reformulação do portal, contando suas necessidades e dificuldades ao navegar pelo site. A ideia é tornar o portal mais interativo e atraente para os usuários. A intenção nossa é fazer com que a interação aumente. Eu quero conversar contigo, quero conversar com quem está em casa, com quem está nos acompanhando, com outras pessoas que nunca nos viram e de repente querem interagir mais para poder usar melhor o software, contribuir para que ele seja melhor, fazer com que outras pessoas possam utilizá-lo melhor. Então a intenção nossa é conjugar esses dois fatores. Uma melhoria tecnológica conjugada com uma melhoria na interação com as pessoas. Quem quiser participar tem até o dia 12 de março. As contribuições vão poder ser enviadas de duas maneiras. Virtualmente pelo próprio portal do software público, onde os participantes também vão poder votar nas ideias que querem ver colocadas em prática. Ou em encontros presenciais promovidos pelo Ministério do Planejamento. Todas as propostas serão analisadas por uma equipe especializada. Não é uma fase só de consulta, não é uma fase só de nós buscarmos aquilo que vai fazer com que o portal seja diferente. É mais do que isso, é fazer com que as pessoas efetivamente vejam o resultado da sua colaboração dentro do portal. Todas as informações sobre o portal e também sobre como participar estão no site do portal Software Público.